E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Eu estou de volta aqui em Horizon Rondal, galera, pra mais uma missão. A nossa missão principal aqui é a Cidade do Sol, lá para a Meridiana. Mas antes, eu quero fazer uma missão secundária. Eu acho legal trazer essas missões secundárias, porque elas trazem novidades pra vocês também. Essa aqui, ó, área corrompida, que é logo ali, ó. Então vamos lá, vamos fazer essa missão secundária. Vamos limpar essa área corrompida. Olha o mapa aqui. Eu acho que eu já tô com um nível suficiente pra poder limpar ela. Aqui, ó, temos aqui um Pernalonga comprido. Vamos usar essa flecha aqui, vamos ver se... Papagaio. Caraca. Caramba, mano. Caramba. Eu acho que eu não ferrei, né? Eu acho que eu não ferrei, né? Ele é assim, faz assim, ó. Nossa, tem mais um aqui pra... Pra ajudar. Errou, errou, bicho. Rapaz, deixa eu dar um tempinho aqui, porque o negócio tá feio. Vamos dar uma olhada aqui no diário. O que que é? Qual que são a... São os pontos fracos desse bicho, velho. É, choque. É, mano. Vai ter que ser no... Eu acho que a gente pode tentar atacar com isso aqui, ó. Hum, tem um bicho atacando ele, né? Aquele jacaré grandão da missão passada, ó. Tá que congela eles lá, ó. Caramba. Não, 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 não. Caramba, hein? Beleza! A gente acabou conseguindo concluir a área corrompida com a ajuda dos jacaré lá. Tem uns dinossauros aqui bem doidão, mano. Pegar esses itens aqui pode ser útil pra mim. Não dá. Hã? Não dá. A bolsa de modificação estão cheias. Vamos ver se a gente consegue evoluir a bolsa de modificação. Deixa eu só sair da visão aqui. Montagem. Capacidade e bolsa de modificação. Eu tô precisando de um osso de raposa. Vamos pôr alguma coisa aqui pra melhorar então, ó. Aí. Esse arco aí a gente consegue pegar essa modificação aqui que parece ser boa. É modificação pra roupa, né? Bom. Bom, pessoal, então é isso. Agora vamos... Temos que ir pra Meridiana. Eu vou fazer o caminho aqui, ó. Se eu encontrar alguma coisa no meio do caminho aqui, eu volto, galera. Uma coisa nova, né? Geralmente tem robôs novos aqui. Se não encontrar, eu vou fazer um forte no vídeo aí pra não ficar muito cansativo. Bom, pessoal. Então vamos lá. A gente já chegou aqui no portal. Daqui pra frente é tudo novo. Então eu achei melhor trazer em vídeo aqui pra vocês. Olha lá que legal. Tem um pássaro ali. Eu não sei o que que eu vou enfrentar daqui pra frente. Deixa eu ver o caminho aqui. Pede parar e vim pra cá. Vamos descer então. Cara, espero que vocês estejam gostando da série. Esse jogo tá muito bom. A única coisa que tem nele aqui é esses caminhos longos aí. O mapa do jogo é muito longo, né? Poderia ter pego um galope aqui pra ajudar, mas eu não sei se daria pra passar por aqui. Vai, vai. Sai de baixo! Escorregar. Que eu acho mais rápido. Beleza, a gente tá chegando aqui já. Liberou uma prova de caça aqui, mas eu não vou fazer agora. Que susto, mano. Escuta uns barulhos aqui. Oh, eu tô precisando de uma... De um osso de raposo, hein. Será que a gente desce? Que que é aquilo ali, mano? Xiii, agora o bicho vai pegar, mano. Tem uns robô aqui que eu não conheço. Vamos avançar aqui. Chegar mais perto do ponto. Tem uma fogueira. Temos um mercador aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Com isso de comerciante. Eu tava precisando comprar algumas coisas, né? Tem uma armadilheira. Um arco aqui. Será que esse arco é bom? Acho que eu vou comprar esse arco. Esse aqui já não tem porque eu não tenho o dente cerrado, né? Vamos comprar primeiro. Eu vou começar a fazer as trocas de equipamento aqui, galera. Vou comprar esse arco. E pôr no lugar desse. É... O que que ele tem de roupa aqui pra gente pôr? Eu vou pegar sempre as roupas roxas, que elas são mais fortes, tá? Desde que eu consiga comprar, né? Tô vendo aqui que quase nenhuma eu consigo. Essa aqui é bem resistente aos efeitos da corrupção, né? Deixa eu ver qual que é o foco aqui. Qual que é a que a gente vai querer pegar. Curação de carapaça. Eu acho que a gente vai precisar pegar essa... Eu acho que... Essa aqui, né? Beleza. Flamas a gente consegue pegar, hein? Tá bom, pessoal. Por enquanto isso. O que que é aquilo ali? Pisoteador. Ele ali também é outro. É outro. Vamos continuar nosso caminho aqui. Que parece ser... Ó. O que que é aquilo ali, mano? Mano, aquele bicho ali parece ser muito forte, velho. Olha isso. Bom, vamos construir aqui... Mais flechas agora. Que eu acho que eu vou precisar, velho. Que eu acho que eu vou precisar, velho. Deu ruim, deu ruim. Mano... Não sei nem pra onde que eu tenho que ir aqui. Vamos tentar seguir o caminho aqui. Caramba, mano. Eu preciso muito de comprar... Equipamento. Papagaio. Que que é aquilo ali, mano? Olha o tamanho desse dinossauro. É o Tirânico. É o Tirânico. Nossa, mano. O cara é muito forte. Olha isso. É o Tirânico. Nossa, mano. Acho que aqui ele não vê a gente, né? Caramba, mano. Olha o tamanho daquele dinossauro. Ai, caramba. Olha a coisa imensa e feita pra lutar. Então vamos lá, vamos seguir nosso caminho aqui. Cidade do Sol. Então vamos tentar chegar em Veridiana ainda hoje. É, esse é o caminho para a Veridiana. Meridiana, né? Guardar pra depois. É. Olha, essa torre pode subir, mano. Que maneiro. Descobri uma fogueira. Pô, estamos tão perto, hein. Todos nós temos o nosso lugar na ordem das coisas. Caramba, mano. Cara, olha que lugar bonito. Caramba, mano. Não chega nunca. Nossa, tem muito lugar pra explorar aqui ainda. Esse jogo aqui é muito grande, mano. Muito grande mesmo. É. Uma fogueira ali, vamos lá. Acender. Enfim, chegamos na Meridiana. Só pode ser aqui, né. Desculpe a demora, mas tudo que entra na cidade deve ser inspecionado. Isso é um absurdo. Somos cidadãos leais. Quanto temos que esperar? O que querem que eu faça que eu me senti aqui? O que querem que eu faça que eu me senti aqui e deixe tudo estragar? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Os caras estão discutindo ali. Vamos ver se eu consigo já comprar o... O traje que eu quero. Ainda não, hein. Que é esse aqui. Faltou sete flamas ainda. A gente pode negociar, né. Vamos ver o que que eu consigo vender aqui que tem. Bom, pessoal. Então eu fiz aí uma negociação. Comprei e vendi algumas coisas. E aqui estamos. Vamos pegar então essa nova armadura, novo traje. Eu escolhi ele porque eu acho que ele é o mais equilibrado de tudo, né. Tá vendo? Ele tem 15 dos 4 pontos que a gente precisa ficar esperto aqui. Que é o fogo, o gelo, o choque e a corrupção. Tá bom? Então vamos pegar. Beleza. E também já vai dar para a gente fazer uma modificação nele. Uma montagem, se eu não me engano. A gente tem aqui... Furtividade e resistência a choque, ó. Então vamos pôr. Tem mais um ponto aqui que dá para pôr. Vamos escolher aqui. Resistência a longa distância. Acho que a gente pode pegar qualquer um desse aqui. Corrupção. Congelamento ou corrupção? Acho que corrupção é o que está pegando mais. Beleza. A gente colocou aqui, equipou. E agora a gente está bem forte. Vamos lá no portão. Vamos lá então. Acho que a gente tem que descobrir aqui o que está acontecendo. Vamos ver. Bom pessoal. Vamos fazer o seguinte. Ela falou que ele não está contente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu continuo no próximo vídeo. Até porque ficou até um pouco longo pelo caminho aí. A gente foi mostrando algumas coisas novas que foram aparecendo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar um gostei e favorito. Isso ajuda muito a notificação do vídeo e do canal. Muito obrigado por assistirem pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.